Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Dou tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Dou tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Eu juro que ignorar Mas agora vou te falar O que se pode é me olhar Nem pense em me encostar Menino, se coloca no seu lugar E pra eu me apaixonar Você precisa melhorar Primeiro amadurecer E aprender a respeitar Funk é ritmo envolvente Pense no que vai falar Seja sempre bom exemplo O principal é respeitar Seja sempre bom exemplo O principal é respeitar Amém